Boa tarde aos nossos seguidores da fanpage da Liga Nacional do Futsal. Eu sou o José Mário Proêncio, o Japa, assessor de imprensa do Pôquer, Olho Levo e Guarapó Futsal. Hoje estamos aqui no ginásio Joaquim Prestes, na sala do CAD, para começar com mais um bate-papo com o ídolo. Hoje é o nosso ídolo, Dija Elson Filho, que vai estar hoje falando, conversando, respondendo os comentários. Você pode acessar a fanpage da Liga Nacional do Futsal, fazer seu comentário lá, fazer sua pergunta para o Dija Elson, que ele vai estar respondendo durante esse programa. A gente quer agradecer mais uma vez a esse espaço maravilhoso que a Liga Nacional do Futsal abriu para que nós, os clubes, possamos estar aproximando os nossos ídolos aos nossos torcedores. Então, aquele boa tarde. E boa tarde, Elson. Ferme aí para esse bate-papo. Boa tarde, boa tarde a todos. Como você bem falou, legal a iniciativa da Liga Nacional fazer isso. Espero que seja um bom bate-papo. Convido a todos os torcedores do CAD e a todos os fãs de futsal do Brasil aí, que acompanhe essa entrevista ao vivo e faça suas perguntas, que a gente faça aquela liberação legal. Tenho certeza que vai ser muito legal. Dija Elson, para a gente iniciar até a gente conseguir o pessoal começar a nos assistir aí, compartilhar esse vídeo ao vivo, Dija Elson, fala um pouquinho da sua carreira, né? Dija Elson Filho. Paraibano, né? Dija Elson Filho. Meu nome é Dija Elson, tabucante Dija Elson Filho. Tenho 24 anos. Sou natural de uma pessoa na Paraíba. Comecei a jogar bem cedo ainda, com 4 anos de idade. E em 2010, fui contratado pelo Minas Tennis Club. Contrato em 3 anos. Passei 4 anos no Minas Tennis Club, onde consegui ser tricampeão mineiro. Consegui ser campeão da Taça Brasil de clubes adultos em 2012. Fomos para o Sul-Americano no Uruguai. Perdemos a final, fomos vice-campeões sul-americanos pelo Minas. Depois, joguei em Ponta Grossa, aqui no Queima, futsal de Ponta Grossa. Depois fui para Jaraguá, onde a gente foi terceiro da liga em 2014, com Jaraguá. Depois fui para Marechal Ronó, na Copa Gril. Passei 2 anos lá. Onde a gente conseguiu também ser terceiro na liga no ano passado. E conseguimos ser campeão paranaense ano passado também. E agora estamos aí no carro de feliz e motivado. O pessoal já está aí curtindo a nossa transmissão ao vivo. Um abraço para a Sandra Teixeira. Ela é seu fã. Minha mãe, minha mãe. Acompanha tudo. Jair Elson, família, a gente já vai entrar mais em detalhes sobre a sua carreira. A importância da família com o atleta nessa distância. Como você saber lidar com essa situação? É verdade, mas eu quero falar que isso começou desde quando eu jogava em uma pessoa lá. Tem até casos muito engraçados dela, que ela é uma figura. E isso é legal. Às vezes a gente acha que é demais, mas a gente sabe que pela distância é o jeito que ela pode acompanhar. E a gente fica feliz por essa torcida. E o apoio da família é essencial. Feliz, feliz demais. Pela família que eu tenho, pelos princípios que eu tenho. Ela já fez a pergunta aí, ela mandou perguntar aí para ti, Jair Elson. Quem que levava, ou seja, jogar futsal com 4 anos de idade? Exatamente, ela com 4 anos. Lá na escolinha do SESC, lá em João Pessoa, ela me levava de bondada. A gente ia lá e ela acompanhou desde sempre. E graças a Deus está dando certo. Espero dar muito mais alegria para a minha família e para ela. Isso aí. Jair Elson, como você falou, é uma passagem por vários clubes no início da carreira. E como foi a sua chegada no Clube Atlético Deportivo do Guarapuá Futsal? Como que foi? E como está sendo esse ano? A equipe está passando por uma reformulação com bastantes atletas, jovens. Fala para nós um pouquinho desse ano. Aqui a tua chegada no CAD, a adaptação e como está a equipe. E como você bem falou, a gente já sabia do desafio. O CAD é uma equipe super tradicional. É tricampeão Paranaense. Como eu falei ano passado, eu consegui ganhar o campeonato Paranaense com o Marechal. A gente sabe da dificuldade que é ganhar um título Paranaense, um dos campeonatos mais fortes estaduais do Brasil. E o CAD tem três. É uma história a se respeitar. Um clube de tradição. A gente, quando vinha jogar contra aqui, sabia da dificuldade que era. E a gente veio para esse desafio. A gente sabia da reformulação que o time estava passando. Muitos jogadores ainda que estão jogando sua primeira Liga Nacional, que não jogaram ainda Liga Nacional. E a gente sabe da dificuldade, mas a gente está, como eu falei, bem motivado e trabalhando duro para conseguir voltar aquela paixão do torcedor de Guarapuá, que é uma cidade muito boa, que gosta muito do futsal. E para que a gente chegue o mais longe possível nessa temporada. Tanto para o Paranaense como na Liga Nacional. É, a gente aqui já... Bastante pessoas aqui já estavam fazendo as perguntas, né? E aí, até aqui o nosso amigo Oshita, atleta do CADA, né? Fala um pouquinho do Oshita aí, Greg. O japonês é uma figura, o japonês é uma figura. Um abraço aí para o Oshita, mais um guerreiro aí que está com a gente aí. E... Trairagem aqui, né? Já está me chamando de DJ, não faz o meu nome, mas... É isso aí. Abração, Japa! Isso aí, a Nath... Já fez uma pergunta para você. Dentro do futsal, alguém que você tem como espelho, Jelso? Isso aí é difícil. Mas várias pessoas que eu joguei, né? Que eu aprendi diariamente. E o grande do futsal, que é o Falcão, que a gente sempre sonha, né? Quando eu estava dentro da Paraíba de jogar contra e tudo. Lógico que ele é o espelho maior da modalidade. E tem o Cício também, que é mais da minha posição ali. Que a gente teve a oportunidade de jogar contra também. A gente tirou até uma foto. Eu acho que é uma referência para a minha posição. E o Falcão aí do maior. E fora os que a gente trabalha diariamente e que a gente sempre aprende. Passa experiências. E os treinadores também, que me ajudaram muito na minha carreira. E as perguntas são primeiras. Sandra Teixeira, quem entregou a medalha e disse que jogava demais no meu ouvido? Isso aí foi... Quando eu jogava pela Paraíba, a gente foi campeão brasileiro escolar. E pelas olivias escolares. E o Falcão foi assistir a final lá. Eu nem sonhava ainda em jogar uma liga nacional. E a final foi lá em João Pessoa. E o Falcão foi lá, entregou a medalha lá para a gente. E ela foi falar lá que era fã dele. E ele abraçou, disse, quem é seu filho? Ele falou, já é essa. Ele falou, ele joga demais no ouvido dela. E ela ali foi... E ela tem hoje a Deus para encontrar ele para falar isso. E isso mostra, né, a pergunta você, como espelho Falcão, se isso antes foi o Falcão, e receber a medalha do Falcão. Verdade, verdade. Para a gente que eu tinha... Era subfins na época as Olimpíadas Escolares lá no Paraíba. E para mim foi a realização de mais um sonho. Isso aí. Também aqui a mensagem do Supervisor, do Cádio Liberato, agradecendo a iniciativa da Liga Nacional, dessa aproximação entre clubes, atletas e torcedores. E é realmente isso que a gente enaltece, mais uma vez, a Liga Nacional que precisa, né, Gels? Falou um pouquinho para nós sobre isso. Legal, legal esse espaço que a Liga abriu para a gente, que haja essa interação entre torcedor e jogador. Porque às vezes ver ali na televisão ou ver no ginásio não tem essa oportunidade de conversar, de falar, de mandar sua pergunta. E aqui o espaço está aberto para todos que quiserem perguntar ou ter curiosidade. mais uma boa iniciativa da LNF e está sendo muito legal participar. É, e as perguntas estão vindo aí. O Chita perguntou para você qual é o preço da rede. O que está é essa aí? A gente fala que eu sou vendedor de rede, só que eu vim de uma pessoa. É resenha desses caras aí. Isso aí, João Pedro Camargo também. Fala de já qual foi o jogador mais difícil que você jogou contra ele. Teve vários, vários caras aí que são liso para marcar. Tirando o Falcão, que é o, como podemos dizer, que é o mais diferenciado. Que a gente fala, não vamos de vez dele, né? Mas teve muitos jogadores difícil. O Diego, que está no Barcelona agora, quando ele estava lá em Joinville também. Tem a facilidade de tirar para os dois lados. E fora os pivôs, que é difícil de marcar. A gente que joga mais marcando ali, o Betão muito forte. Enfim, teve vários que eu já peguei difícil demais de marcar. Mas a gente dá um jeito ali, você vira como pode. É, todo mundo mandando um abraço para você aí. Seu Andrade. Andrade, um abraço. Um abraço a todos que estão acompanhando aí. Deixa eu tentar olhar aqui. Isso, a BR Futsal está mandando mensagem. Nossa modalidade, Futsal precisa cada vez mais iniciativas como essa, para fomentar o nosso esporte. Isso aí. A gente agradece aí, vocês que estão nos seguindo. E é por aí mesmo. A Liga Nacional, esse ano, já cada ano vem inovando mais nesse contato entre torcedores e atletas. E até conversar, teve o jogo das estrelas em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. E a gente viu lá nas várias entrevistas o pessoal falando da importância de inserir a modalidade Futsal, desde pequeno, as criancinhas, né? E essas crianças, elas precisam ver quem está jogando hoje, seus ídolos. E essa iniciativa da Liga, aproximar atletas com os torcedores, é muito importante. A gente agradece. A Selva, que é a avó da minha esposa, um abraço para ela aqui. O BR Futsal é um Instagram e um Facebook muito legal, que posta sempre lances e vídeos de gols de futsal. E a gente sempre acompanha aí também. Já, Elson, agora vamos responder as outras perguntas. Fala para nós aí. Felizmente, o Cade ocupando a lanterna da competição da Liga Nacional. E tem três jogos dificílimos, né? Pela frente, tem chance de classificação para o mata-mata, para os play-offs. Fala para nós aí, um pouquinho aí. O primeiro jogo vai ser contra essas decisões contra o Inter, contra São José do Paraíso, em agosto. Fala para nós da importância desses três últimos jogos e a chance da classificação da equipe. Verdade. Como a gente falou aqui no começo, a gente já sabia do desafio que ia ser, né? Um clube como o Cade, que tem o respeito do futsal, principalmente do Paraná, com muita tradição. E da reformulação que a gente estava passando, né? Sim. E a Liga Nacional, com o Paraná também, que é muito difícil para a gente falar de Liga Nacional aqui, o jogo é decidido nos detalhes. Ou seja, qualquer falha, qualquer passe errado ou uma cobertura que chega um pouco atrasada, pode definir um jogo, pode mudar. E é isso que mais ou menos está acontecendo com a gente. A gente está fazendo muito bons jogos, jogando de igual para igual com todos. Às vezes até melhor, mas por um detalhe ou outro, o que acontece no esporte, a gente toma uma virada. A gente estava ganhando jogos, já tomamos virada, faltando um minuto, 30 segundos. E às vezes as pessoas que veem só o resultado e a população na tabela, não têm essa ideia. Mas a gente tem certeza que quem está ali e presenciou, sabe que a gente joga de igual para igual com todos no Senado Nacional. Mas até por essa experiência também que a nossa equipe tem que adquirir ainda um pouco mais, os jogos são decididos no detalhe. E infelizmente a gente não vem pontuando como a gente queria. Mas como você bem falou, a gente tem três jogos muito difíceis também, mas que temos totais condições de buscarmos a vitória, somarmos o ponto e classificar para os play-offs da Liga Nacional. A gente, mais do que todos, sabe o quanto a gente treina diariamente, batalha duro. E a gente está confiante, confiamos no nosso trabalho, no trabalho de todos, que todos fazem parte. E se Deus quiser, vamos conseguir essas vitórias e vamos conseguir a classificação. Eu creio nisso. Isso aí. Vamos lá, continuando a responder. Um abraço ao nosso amigo e parceiraço, supervisor, um dos diretores lá da Pôquer, Carlos Zamburgo. Ele manda uma mensagem aí. Quando que realmente nós vamos novamente visitar a fábrica da Pôquer Rio Grande do Sul. Manda um abraço para o Carlos aí, que você já conhece ele. Um abraço, um abraço a todos da Pôquer aí, que fornecem o material do CAD, material de qualidade. E vamos marcar essa visita aí, né, já, para a gente ir lá na fábrica da Pôquer. E tem, inclusive, aqui o nosso amigo Adolfo Pegoraro, assessor de empresa do Marreco Futsal. E foi o primeiro bate-papo, começou com a Cressão do Marreco, né, com o Adolfo. Então, aquele abraço, ele está mandando aí para ti, que você joga muito e um grande abraço. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos do Marreco aí. Temos muitos amigos lá também. Total respeito pela equipe, está crescendo bastante. Gelson, o Jair Mendes também aqui, mandou aqui o goleto do Concórdia. Mais um paraibano também. Mais um paraibano, um paraibano aí. Um abraço aí, João. Tamo junto. Gelson, fala para nós aqui, para os nossos seguidores aí, os nossos torcedores e o pessoal que está acompanhando pela fompeja da Liga Nacional Futsal, esse bate-papo. Como é, você é paraibano, é o contexto, o choque cultural, vir para o Paraná, que é totalmente diferente. Como foi essa transição? Você já se considera um paranaense? Fala um pouquinho dessa... Um frio, né? Um frio. Lá de uma pessoa é bastante, bastante quente. Mas, a gente, eu saí, eu tinha 17 anos, como eu falei aqui no começo, fui para o Minas, que não é tão frio lá em Minas, passei quatro anos lá em Minas. E depois eu vim para o Paraná, em 2014, e aí peguei o frio mesmo, mas um campeonato muito bom de se jogar, o paranaense, é muito difícil, muito disputado, um dos melhores estaduais do Brasil, na minha opinião. E estou bem adaptado, graças a Deus, né? Onde eu fui, graças a Deus, eu me adaptei bem e... Não que eu me considere paranaense, mas é uma cidade, um estado muito bom, Guarapá dizendo que é uma cidade muito boa e que a gente se adapta fácil e fica fácil jogar. Como o Chita está acompanhando aí, falando, então você não sabe o preço da rede ainda. Não, não sei, não sei. Graças a Deus, sempre joguei bola desde criança e é resenha desses caras aí. E assim, feliz também pelo estado aí, tem mais pessoas da Bahia jogando na Liga Nacional, como eu falei, o João Neto. Tem o Daniel Feitosa também, que está no Foz, que jogou aqui também. Tem o Sueldo, que está lá no Marreco também. Paraibanos e vários, o Del joga no esporte de Portugal, aí, tudo lá. Vários paraibanos vão fazendo um bonito aí. E tem muito mais outros lá ainda. Espero que tenha um futuro brilhante também. Isso aí. O pessoal aqui está bastante comentários. O Clayson Forospec, de Pato Branco. Eu sou natural de Coronel Vida, então a gente conhece bem essa rivalidade do Pato Branco, Francisco Beltrão. E a gente manda um abraço e parabéns à diretoria do Pato, à diretoria do Marreco Futsal, Cressão Marreco, que fizeram equipes fortes, estruturadas, para que abrilhentasse cada vez mais o Futsal brasileiro e a região estudante também que fosse vista. Então, aquele abraço aos patobranquenses, aos beltroneses que estão acompanhando também. Edmilson Rivas, pergunto aí ao Tiara Also qual o melhor treinador que ele já trabalhou e qual que gostaria de trabalhar com o treinador? Todos que eu tive me ajudaram bastante, desde o primeiro que é lá em Robessoa ainda. E todos que me ajudaram assim, mas na base do Minas lá teve o Ziquinho, que me ajudou bastante, que evolui bastante. E quando eu fui para o adulto, para o profissional, o Paulinho Cardoso também, que entende muito de Futsal, me ajudou bastante. Então, o que eu sou hoje, eu devo aos que iniciaram minha carreira lá em João Pessoa, ao Leuzinho, como o João falou aqui, e ao Ziquinho também, que me ajudou bastante na base do Minas, e ao Paulo Cardoso. Inclusive, o Ziquinho, a gente conversou, jogamos em Minas, né? E eles estavam presentes lá, você e tanto o Mike, que jogaram no Minas, que foram conversar com os atletas lá, né? Verdade, a gente foi lá, ele chamou a gente para falar para os atletas deles, né? Porque quando a gente chegou lá, como eu falei, eu fui da Paraíba, ele ainda não sabia a dimensão que tinha, e a gente sofreu bastante no começo. E aquela garotada ali também, né? Que está querendo buscar seu espaço no Senado Nacional, sofre bastante, vem de outros estados e tudo, e ele chamou a gente lá para a gente passar um pouquinho do que é, né? A gente deixar a família toda, com 17 anos, deixar a família toda em outro estado e até o de um sonho. E eu acho que o que a gente pode acrescentar na vida desses garotos é isso, né? A função de vontade, colocar Deus acima de todas as coisas, e trabalhar muito, que o sonho não é possível aquele que crer, e foi isso que eu tentei falar lá, né? Para que eles continuem sonhando. Inclusive, é chato que só falava, falava, né? Mas é tudo para o bem, é tudo para o crescimento do atleta e do time. Isso aí. O nosso tempo está acabando, Gelson. A gente já quer agradecer a Liga Nacional do Fundo Sal, que proporcionou esse bate-papo com o ídolo, né? Então é o terceiro, então a gente agradece a Liga Nacional, o Pôquer, Hora, Leve, Guarapó e Futsal. É muito grato pela essa iniciativa. Gelson, tem mais comentário aí? Algumas perguntas aí? Todo mundo aí, o pessoal aí, todo mundo assistindo você lá na Paraíba. O Fernando Mazurek, lá de Marechal Cândido Lodon, mandando um abraço para você. Um abraço, abraço a todos de Marechal aí. O João Pedro Camargo, qual time você ainda espera jogar? Ou voltar a jogar? É, graças a Deus eu joguei em times muito bons, né? Onde eu tive o prazer de jogar. E tenho certeza que deixei postas abertas. E como o sonho de todos que querem jogar na Europa ainda, né? Estou trabalhando para conseguir isso. Um clube específico assim eu não tenho, mas tenho esse sonho de jogar na Europa e me manter na Liga Nacional aqui, que esse é o nosso maior objetivo, né? Desde quando eu me tornei profissional. E graças a Deus vim passando por um clube muito bom, como aqui também. E não tenho um específico assim, mas esse é o meu bom sonho, jogar na Europa e vistei a camisa da seleção brasileira. Isso aí. Então já encerrando, a gente agradece a todos os nossos seguidores. Tem mais uma pergunta aqui. Djalene ser um grande jogador, é uma grande pessoa. Toda sorte do mundo. Boris Ramalho. Boris, outro paraivano aí também, que jogou com o morador do país. Um abraço ao Boris e a todos que estão acompanhando aí. Os paraimandos estão aí mandando uma audiência boa, né? Verdade. Então a gente agradece, nós do Pôr Queirolevo Guarapau Futsal, pela assinatura de testes da Liga Nacional de Futsal, desse Papo com o Ídolo. Hoje foi mais um Papo com o Ídolo, hoje com o atleta Gerson. Gerson, dá o seu tchau aí pelos nossos seguidores. Só tenho que agradecer, agradecer a Liga, agradecer ao Cade. Feliz por representar o Cade nesse bate-papo tão legal. Espero que vocês tenham gostado aí, conhecido mais um pouquinho. E que fiquem à vontade aí, quando forem outros jogadores, para mandar a pergunta, que é um iniciativo muito bacana. Um abraço a todos. Queria convidar também a todos aqui de Guarapau, que nos apoiam nessa reta final de Liga Nacional aí. A gente precisa desse ginásio aqui lotado. E se Deus quiser, vamos conseguir essa classificação na Liga e chegar o mais onde possível no Paranaense. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Isso aí. A gente agradece. E na próxima semana, mais um Papo com o Ídolo pela fanpage da Liga Nacional. e na Liga Nacional de Futsal. Vamos lá.